Agora falando em vida e de forma positiva, teve uma sessão solene na Câmara Municipal aqui de Salvador. A TV Itapuã foi homenageada pelos 50 anos de fundação e o nosso diretor executivo, Paulo Dropa, recebeu o título de cidadão soteropolitano. Veja como foi a cerimônia. A sessão contou com a presença de várias lideranças políticas, além de convidados especiais. Funcionários da emissora, repórteres e os apresentadores Raimundo Varela e José Eduardo prestigiaram a homenagem da Câmara Municipal aos 50 anos da TV Itapuã. Na abertura, houve a execução do hino nacional. Acompanhado da família, o diretor executivo da TV Itapuã, Paulo Dropa, recebeu das mãos do vereador Cidelvan Nóbrega, do PRB, o título de cidadão de Salvador. No discurso de agradecimento, Paulo Dropa fez questão de dividir a honraria com todos os funcionários da emissora. Eu quero entregar também essa homenagem, esse título, a todos vocês, companheiros, colaboradores da TV Itapuã. Estou há dois anos à frente desse trabalho aqui na emissora e não teria esse reconhecimento, não estaria recebendo essa homenagem se não houvesse o empenho dos senhores e senhoras. Ele pensa a TV Itapuã, recorre 24 horas, pensa a Salvador todo dia, dá sugestões, pensa o Estado da Bahia, o governo da Bahia cobra, deixa a gente à vontade para cobrar, porque nós vivemos numa terra de desigualdade, de injustiça social, de abandono, de esquecimento de algum segmento da sociedade. E ele mantém essa porta aberta, a porta de esperança aberta, pelo menos é um bálsamo, a gente não resolve tudo, mas alivia a dor de muita gente quando nos procuram. Eu tive prazer, porque hoje eu não sou apenas um prestador de serviço, um apresentador da TV Itapuã, eu tenho o prazer de ser amigo desse novo baiano chamado Paulo Dropa. Não é qualquer pessoa que pode receber da Câmara Municipal o título de cidadão de Salvador. Esse mérito é concedido a quem tem um relevante trabalho junto à comunidade. À frente da diretoria executiva da TV Itapuã desde 2008, Paulo Dropa tem coordenado e ampliado importantes projetos sociais da emissora, como o Balanço Geral nos Bairros, capitaneado por Raimundo Varela. Uma colaboração reconhecida e aprovada por unanimidade pelos vereadores. Nosso amigo Paulo Dropa, que tem mostrado ao povo baiano o carisma, o respeito e a credibilidade que a TV tem passado ao povo, vem justamente da diretoria pelo trabalho que ele tem feito pela nossa cidade. O Paulo Dropa é uma pessoa que merece, é uma pessoa que tem feito um trabalho com dinamismo imenso. Em reconhecimento ao trabalho que ele vem fazendo à frente da TV Itapuã, não só ele, mas toda a equipe de comunicação, né? Paulo Dropa nasceu em São Paulo, é formado em administração e marketing e pós-graduado em comércio exterior. Antes de assumir o comando da TV Itapuã, dirigiu emissoras em Goiás e no interior de São Paulo. O título de cidadão soteropolitano, isso aí é gratificante, né? Não tem preço, né? Tem um valor muito grande. Estão adotando um novo filho aí, né? Uma nova família para essa terra abençoada. Então, é muito gratificante. Espero colaborar, agregar valor aqui na cidade de Salvador, porque esse é o nosso papel, a nossa finalidade. Não é ser mais um, mas é somar aos que já estão aqui. E com certeza o senhor soma muito, né? Todo mundo sabe que sem um bom comandante, um barco não vai para lugar nenhum. Então, parabéns, senhor Paulo Dropa, em nome de toda a equipe da TV Itapuã, de toda a equipe do Bahia Noir, que esse título lhe traga cada vez mais estímulo para o senhor continuar o seu bom trabalho, viu? E a justiça, isso aqui é ruim, rapaz. A gente sai de uma notícia ruim e vai contrabalançando uma coisa e outra, né? A justiça, essa daqui é péssima, liberou mais de um terço dos fichas sujas. Isso mesmo. Acredite, creia, mais de um terço dos políticos julgados pelo Tribunal Superior Eleitoral, por causa da aplicação da lei da ficha limpa, tiveram suas candidaturas liberadas. Que tal, depois de serem considerados fichas sujas por tribunais regionais eleitorais estaduais, cerca de 200 candidatos recorreram ao TSE. Já houve decisões em 164 casos, com 59 julgamentos favoráveis aos políticos. Fichas sujas. Ou seja, faltando menos de uma semana para a diplomação dos eleitos para o Legislativo. Essa diplomação está marcada para sexta que vem. Ainda há mais de 70 casos de enquadrados na lei da ficha limpa pendentes, esperando a decisão do TSE. Vamos saber, né, daqui para o final da semana, se eles também vão conceder essa... Enfim, chame como quiser. No r7.com tem mais detalhes. Se quiser deixar seu recado no blog, também estamos aí com o blog do Baiano A, no itapuanline.com. Daqui a pouco, revolta, infinita revolta, marca o enterro do menino de 13 anos, assassinado durante uma operação da polícia militar. Mais uma vez, a polícia militar está sendo acusada de matar um inocente. O menino levou quatro tiros na barriga. Essa é a mãe, que há 15 dias perdeu o marido. Agora perdeu o filho caçula dessa forma. Também tem uns detalhes sobre o PM, que foi assassinado a facadas. Olha ele aí, pelo vizinho. Isso por causa de uma discussão banal. Sobre vaga de estacionamento, o vizinho pegou, deu três facadas no policial militar, que foi enterrado ontem. Daqui a pouco, as imagens e mais detalhes. Agora, imagens do Alto de Ondina, às 6 horas, 45 minutos. Podemos ir para Garibaldi, Dante, para saber como é que está o trânsito? Olha aí, movimento intenso, hein? Segunda-feira de manhã cedo, na região da Garibaldi. Nós voltamos com mais informações ao vivo, em instantes, para você.